Olá, sejam todos bem-vindos à TV Social Mídia. Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock, ao vivo, no Oscar 2022. Durante o hashtag Oscar 2022, realizado na noite deste domingo, 27 e 3, uma cena chamou a atenção de todos os presentes. O humorista hashtag Chris Rock apresentava a categoria de melhor documentário, quando fez uma piada sobre Jada Pinqueque Smith. Após a fala, hashtag Will Smith, que concorre à categoria de melhor ator, subiu ao palco e deu um tapa em Chris Rock. O humorista fez uma brincadeira com o fato de Jada estar careca, ela perdeu os cabelos por conta da alopecia e assumiu o visual. Após a agressão, ele voltou para a cadeira e disparou. Não fale nada sobre minha mulher e tire o nome da minha mulher da sua boca. Chris Rock falou. É, eu fui agredido por Will Smith. Em seguida, o humorista apresentou a categoria de melhor documentário, que foi vencida por Summer of Soul. Bolsonaro diz que embrulha o estômago, ter que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Por vezes me embrulha o estômago, ter que jogar dentro das quatro linhas, diz Jair Bolsonaro sobre respeitar a Constituição. O presidente fez a afirmação neste domingo, 27, em encontro nacional do PL, mas salientou que jurou respeitar a carta magna. Vocês têm obrigação de, juntamente comigo, fazer com que quem esteja fora das quatro linhas seja obrigado a voltar para dentro das quatro linhas. Terceiro vereador mais votado no Rio, Gabriel Monteiro, é acusado de assédio moral e sexual por servidores e ex-funcionários. O vereador Gabriel Monteiro, sem partido, foi acusado de assédio moral e sexual por cinco pessoas com quem o Fantástico falou. Entre elas as servidores, ex-funcionários e uma mulher que teve relações sexuais com o ex-PM. Além destas acusações, a reportagem também mostra que Gabriel forjou cenas de seus vídeos no YouTube, como tiroteios ou ajuda a uma criança carente, expôs seus funcionários a outros tipos de assédio, além de cometer irregularidades no funcionamento de seu gabinete na Câmara Municipal. Baterista do Fall Fighters usou 10 substâncias antes de morrer. O baterista da banda Fall Fighters, Taylor Hawkins, encontrado morto em um hotel de Bogotá, na sexta-feira, 25, consumiu 10 substâncias antes de falecer. Entre elas maconha, antidepressivos, opioides e benzodiazepinas, segundo a AFP. O resultado preliminar foi informado em um comunicado do Ministério Público colombiano, divulgado neste sábado. A nota, porém, não deixa claro que foram as substâncias usadas por Hawkins foram a causa da morte do músico, que se apresentaria amanhã no Lollapalooza Brasil, em São Paulo. O acidente deixa seis mortos e doze feridos na Rodovia Federal BR-290, em Rio Pardo, RS. O município fica a cerca de 140 quilômetros de Porto Alegre. O acidente aconteceu por volta das 0h30 e a rodovia está interditada desde então. A colisão frontal entre uma carreta e um ônibus atingiu ainda uma van e um carro. O ônibus levava militares para São Gabriel, na região central do estado. Quatro dos mortos eram militares e morreram na hora. Após denúncias, ministro da Educação Milton Ribeiro entrega o cargo a Bolsonaro. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, entregou o cargo, segundo publicam sites de notícias na manhã desta segunda-feira, 28. O presidente Jair Bolsonaro deverá decidir o futuro do comando da pasta, alvo de denúncias como favorecimento na liberação de verbas a prefeitos indicados pelos pastores Gilmar Santos e Arildon Moura. Após as denúncias, a pressão sobre o ministro veio de autoridades e lideranças evangélicas que cobraram explicações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Educação sobre os indícios de favorecimento. A notícia sobre a entrega do cargo foi publicada por sites como Wall e Valor Econômico. Segundo o Valor Econômico, o ministro deixa o cargo para se defender das denúncias.